Fazia um dia bonito Posto as marcas que o sol queimou Disse que estava cansada Sem lugar para ficar Tive pena do teu pranto E disse pode entrar Como se me conhecesse Ela me contou Seu passado de aventura Onde ela passou Eu sem nenhum preconceito Com amor lhe aceitei Um mês e pouco mais tarde Com ela me casei Mais um dia sem motivo Ela me falou Vou-me embora desta casa E do teu amor Pra dizer mesmo a verdade Eu nunca te amei O teu pão e tua casa Foi que eu fiquei Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Na curva daquela estrada Ela então sumiu Era como folha seca Que vai onde o vento quer Me enganei Me enganei quando dizia Em uma mulher Fazia um dia bonito Quando ela chegou Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Quando ela partiu Essa música é uma paixão Essa música é uma paixão Essa música é dormir na praça Ela é demais Maravilha Enfim Ele é um fera Uma fera Além de ser um grande amigo Uma grande pessoa Meu amigo Elias Muniz Se não for por amor Eu não quero me enganar de novo Não quero me machucar de novo Não, quero não Eu preciso proteger meu coração Eu não quero lhe entregar meu corpo Pra depois me arrebentar de novo Na solidão Tenho medo de embarcar Noutra ilusão Tira os olhos dos meus olhos Que eu não sou de aço Antes que eu me enlouqueça E caia nos teus braços Não me tente desse jeito Pare com esse jogo Se não vou me queimar No teu fogo Se não for por amor É melhor não tentar me seduzir Eu não sei se vai dar pra resistir A carne é fraca e você é demais Se não for por amor Pare de provocar meu coração Já sofri, já chorei e disse ilusão Brilhante e falso Eu não quero mais Me diga que não vai brincar Se me disser que é por amor Eu vou te amar Eu vou te amar Eu vou te amar Eu não quero mais Eu não quero lhe entregar meu corpo Pra depois me arrebentar de novo Na solidão Tenho medo de embarcar Noutra ilusão Tira os olhos Tira os olhos Dos meus olhos Que eu não sou de aço Antes que eu me enlouqueça E caia nos teus braços Não me tente desse jeito Pare com esse jogo Se não for por amor É melhor não tentar me seduzir Eu não sei se vai dar Pra resistir A carne é fraca E você é demais Se não for por amor Pare de provocar meu coração Já sofri, já chorei e disse ilusão Brilhante e falso Eu não quero mais Me diga que não vai brincar Se me disser que é por amor Eu vou te amar Se me disser que é por amor Eu vou te amar Ela chega tão meiga e tão bela Puxa as cortinas e abre a janela Sempre com a mesma delicadeza E depois na sua sala ao lado Atende o telefone Anota os recados E coloca sobre minha mesa Está sempre muito sorridente Trata bem todos meus clientes Para ela não há sacrifício Porém meu coração não quer entender O que ela faz com tanto prazer É um dever do seu ofício Secretária Que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De ir parar num tribunal Secretária As vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Estou correndo um grande perigo Estou correndo um grande perigo Estou correndo um grande perigo De ir parar num tribunal Secretária Secretária Que trabalha o dia inteiro Secretária Que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo Secretária Secretária, às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Secretária, que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De ir parar num tribunal Secretária, às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Secretária, que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De ir parar num tribunal Secretária, às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Já faz muitos anos Que nos separamos Mas só nós dois sabemos O quanto nos amamos Você não teve juízo Na solidão me deixou Mas já fiquei sabendo Que quando me viu chorou Como posso me acostumar Te ver com um novo amor Sei que quando vai dormir Abraçando um outro corpo Nem vão tenta esquecer Nossos beijos Nossos beijos Nossas bocas Nossos beijos Murmurando num silêncio Isso é o que me faz sofrer Acordei Acordei de madrugada Pensativo ao olhar Nossas coisas desprezadas Que você deixou Que você deixou de amar Suas roupas tão bonitas Que me fazem recordar E o cheiro do seu perfume Que ainda está no ar Se um dia se arrepender De tudo que fez comigo Volte pois a casa é sua Tens aqui paz e abrigo Vou ficando por aqui Por você a esperar Quero sentir alegria Se um dia você voltar Nem que as pessoas sejam contra Nem que o mundo diga não Vou tentando aproximar-me Nem que seja ilusão Depois de tanto tempo juntos E tanto tempo separados O inocente está pagando Pelo que fizemos de errado Acordei de madrugada Pensativo ao olhar Nossas coisas desprezadas Que você deixou de amar Suas roupas tão bonitas Que me fazem recordar Que me fazem recordar E o cheiro do seu perfume Que ainda está no ar Acordei de madrugada Pensativo ao olhar Nossas coisas desprezadas Nossas coisas desprezadas Nossas coisas desprezadas Que você deixou de amar Suas roupas tão bonitas Que me fazem recordar E o cheiro do seu perfume Que ainda está no ar Que ainda está no ar Fazia um dia bonito Quando ela chegou Trazia no rosto As marcas Que o sol queimou Disse que estava cansada Sem lugar para ficar Tive pena do teu pranto E disse pode entrar Como se me conhecesse Ela me contou Seu passado de aventura Onde ela passou Eu sem nenhum preconceito Com o amor lhe aceitei Um mês e pouco mais tarde Com ela me casei Mais um dia sem motivo Ela me falou Vou-me embora Desta casa E do teu amor Pra dizer mesmo a verdade Eu nunca te amei Por teu pão e tua casa Foi que eu fiquei Era uma tarde Tão triste Quando ela partiu Na curva daquela estrada Ela então sumiu Era como folha seca Que vai onde o vento quer Me enganei quando dizia Tem uma mulher Fazia um dia bonito Quando ela chegou Era uma tarde Tão triste Quando ela partiu Fazia um dia bonito Quando ela chegou Era uma tarde Tão triste Quando ela partiu Essa música é uma paixão Há muito tempo Eu queria regravar essa música Porque ela foi gravada Por alguns cantores Mas eu acho que ela não fez o sucesso Porque ela merecia É de um grande amigo Um grande compositor Já gravou músicas Com vários artistas maravilhosos Já tem ideia Ele é o autor da música Dormir na praça Ela é demais Maravilha Enfim Ele é um fera Uma fera Além de ser um grande amigo Uma grande pessoa Meu amigo Elias Muniz Se não for por amor Eu não quero me enganar de novo Não quero me enganar de novo Não quero me machucar de novo Não quero não Eu preciso proteger meu coração Eu não quero lhe entregar meu corpo Pra depois me arrebentar de novo Na solidão Tenho medo de embarcar Outra ilusão Tira os olhos dos meus olhos Que eu não sou de aço Antes que eu me enlouquece Caia nos teus braços Não me enganar de novo Não me entende desse jeito Pare com esse jogo Se não vou me enganar de novo Se não vou me enganar de novo Se não vou me enganar de novo Se não for por amor É melhor não tentar me seduzir Eu não sei se vai dar pra resistir A carne é fraca e você é demais Se não for por amor Se não for por amor Pare de provocar meu coração Já sofri, já chorei e disse ilusão Brilhante e falso Eu não quero mais Me diga que não vai brincar Se me disser que é por amor Eu vou te amar Eu não quero mais Eu não quero mais Eu não quero lhe entregar meu corpo Pra depois me arrebentar de novo na solidão Tenho medo de embarcar noutra ilusão Tira os olhos dos meus olhos Que eu não sou de aço Antes que eu me enlouqueça e caia nos teus braços Não me entende desse jeito Pare com esse jogo Se não for por amor Se não for por amor É melhor não tentar me seduzir Eu não sei se vai dar pra resistir A carne é fraca e você é demais Se não for por amor Pare de provocar meu coração Já sofri, já chorei e disse ilusão Brilhante e falso Brilhante e falso Eu não quero mais Me diga que não vai brincar Se me disser que não vai brincar Se me disser que é por amor Eu vou te amar Se me disser que é por amor Eu vou te amar Se me disser que não vai brincar Se me disser que não vai brincar Puxa as cortinas e abre a janela Puxa as cortinas e abre a janela Sempre com a mesma delicadeza E depois na sua sala ao lado Atende o telefone, anota os recados E coloca sobre minha mesa Está sempre muito sorridente Trata bem todos meus clientes Para ela não há sacrifício Porém meu coração não quer entender Que o que ela faz com tanto prazer É um dever do seu ofício Secretária, que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De ir parar num tribunal Secretária, às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Está sempre muito sorridente Trata bem todos meus clientes Para ela não há sacrifício Porém meu coração não quer entender O que ela faz com tanto prazer É um dever do seu ofício Secretária, que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo Estou correndo um grande perigo De ir parar num tribunal Secretária, às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Por um assédio sexual Secretária, que trabalha o dia inteiro comigo Secretária, que trabalha o dia inteiro comigo Secretária, que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De ir parar num tribunal Secretária, às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Secretária, que trabalha o dia inteiro comigo Secretária, que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De ir parar num tribunal Secretária, às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Secretária, que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De ir parar num tribunal Secretária, às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Secretária, que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De ir parar num tribunal Secretária, às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Já faz muitos anos Que nos separamos Mas só nós dois sabemos Mas só nós dois sabemos O quanto nos amamos Você não teve juízo Na solidão me deixou Mas já fiquei sabendo Mas já fiquei sabendo Que quando me viu chorou Como posso me acostumar Te ver com um novo amor Sei que quando vai dormir Sei que quando vai dormir Acordei de madrugada Acordei de madrugada Pensativo ao olhar Nossas coisas desprezadas Que você deixou de amar Suas roupas tão bonitas Que me fazem recordar Que me fazem recordar E o cheiro do seu perfume Que ainda está no ar Se um dia se arrepender De tudo que fez comigo Volte, pois a casa é sua Tens aqui paz e abrigo Vou ficando por aqui Por você a esperar Quero sentir alegria Se um dia você voltar Nem que as pessoas sejam contra Nem que o mundo diga não Vou tentando aproximar-me Nem que seja ilusão Depois de tanto tempo juntos E tanto tempo separados O inocente está pagando Pelo que fizemos de errado Acordei de madrugada Pensativo ao olhar Nossas coisas desprezadas Que você deixou de amar Suas roupas tão bonitas Que me fazem recordar E o cheiro do seu perfume Que ainda está no ar Acordei de madrugada Acordei de madrugada Pensativo ao olhar Nossas coisas desprezadas Nossas coisas desprezadas Que você deixou de amar Suas roupas tão bonitas Suas roupas tão bonitas Que me fazem recordar E o cheiro do seu perfume Que ainda está no ar Que ainda está no ar E o cheiro do seu perfume Que ainda está no ar E o cheiro do seu perfume 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 Amém. 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 Ela chega tão meiga e tão bela Puxa as cortinas e abre a janela Sempre com a mesma delicadeza E depois na sua sala ao lado Atende o telefone, anota os recados E coloca sobre minha mesa Está sempre muito sorridente Trata bem todos meus clientes Para ela não há sacrifício Porém...